Oi gente, o dia das mães está chegando e eu vou fazer aqui no canal uma série de seis vídeos especiais onde eu pretendo compartilhar com você dicas de presentes, do it yourself gastando pouco, mesa aposta e até mesmo como ganhar uma renda extra nessa época, que inclusive é o tema do vídeo de hoje, então vamos lá! Eu já trabalhei com flores e te garanto que a semana do dia das mães é a semana em que a gente mais trabalha no ano é uma verdadeira loucura, por isso a primeira ideia para você fazer uma renda extra é com o delivery de flores basicamente a gente encontra flores em duas modalidades, a flor de corte que é aquela que a gente utiliza para fazer buquês e a flor em vaso, que são aquelas que vem plantadas se você não tem uma floricultura e consequentemente um local próprio para armazenar as flores de corte eu te aconselho a trabalhar somente com as flores em vasos, porque elas são bem mais duráveis e coincidentemente elas são as flores que a gente mais vende nessa época do ano como antúrios, orquídeas, calanchoês, azaleias mas já já eu te conto quais eram as que eu mais vendia antes precisamos pensar nas embalagens para transformar esses vasos em presentes você pode vender cachepôs ou para ter opções mais em conta afinal é importante a gente ter uma ampla faixa de preço para conseguir vender para mais tipos de pessoas você pode utilizar aquelas folhas plásticas decorativas ou caixas de cachepôs de papel aqui nessa série de vídeos vou fazer um vídeo específico sobre embalagens de flores gastando pouco então já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber assim que esse vídeo for postado a flor que eu mais vendia no dia das mães disparada era a Orquídea Phalaenopsis tanto a grande quanto a mini a mini normalmente tem um preço mais acessível e dá até para você montar um kit de mini Orquídea com cachepô ou com chocolate e assim vender mais de um produto atenção para as cores as brancas e as rosas são as mais procuradas outras flores que vendem muito nessa época são os antúrios, as gérberas os calanchoês, os lírios e as begônias também existem opções ainda mais em conta como as margaridinhas e as violetas e por que não uma suculenta bem bonita? outra coisa que você pode vender no dia das mães e faz muito sucesso são as cestas cestas de todos os tipos vendem bem mas eu particularmente vendia mais as cestas de chocolate as cestas de café da manhã também são um sucesso mas elas acabam tendo um valor um pouco mais alto por terem bem mais produtos é legal você montar várias opções com mais e menos itens para ter preços diferenciados outra coisa muito importante só coloque na cesta itens que você tem certeza que vai conseguir encontrar no dia em que for montá-la não mostre para o cliente uma foto de um produto que você não vai conseguir entregar depois outra dica é só compre os itens depois que você já tiver fechado com o cliente e recebido pelo menos metade do valor assim você não corre o risco de comprar um monte de coisa e não conseguir vender depois também não deixe para a última hora para você não ficar naquela correria procurando os produtos de mercado em mercado nesse caso se planeje com antecedência e se precisar de mais dicas deixe aqui nos comentários a sua dúvida agora falando um pouquinho mais especificamente sobre a cesta de chocolate a que eu mais vendia era a cesta com um ferreiro rochê e uma flor vou deixar passando aqui algumas fotos das cestas que eu fazia mas você também pode montar uma cesta somente de chocolates com marcas e sabores diversos uma outra combinação que eu acho linda é uma caixa de bombons e uma rosa solitária outras ideias de cestas que você pode vender são cesta de doces caseiros cesta de queijos e vinhos cesta de produtos de banho e produtos de beleza kit de velas e aromatizadores e por aí vai outra ideia bem bacana é a venda de personalizados peças artesanais itens de papelaria como cadernos e cartões xícaras bolsas enfim esse universo de personalizados é gigante e as pessoas amam já para quem é mestre cuca doces e bolos são ótimas pedidas principalmente o que envolve chocolate e você ainda pode pegar encomendas da sobremesa para o almoço do dia das mães e falando em almoço nessa data muitas pessoas procuram almoçar fora ou encomendar o almoço para não terem que cozinhar você pode aceitar encomendas de pratos salgados lembrando que sempre que formos trabalhar com encomendas seja de qual tipo forem é importante recebermos uma parte do valor total antes da data da entrega geralmente se pede 50% do valor não deixe para receber tudo no dia para evitar problemas e uma última sugestão de como ganhar uma renda extra nesse dia das mães é trabalhando com a entrega desses produtos se você conhece alguém que vai trabalhar com delivery nessa data você pode tentar fechar uma parceria para entregar os produtos dessa pessoa bom, eu espero que alguma dessas dicas tenha te inspirado a começar hoje mesmo a divulgar o seu trabalho o próximo vídeo vai ser sobre do it yourself para você comprar e embrulhar uma flor linda para sua mãe então não perca já se inscreva aqui no canal para receber a notificação quando o vídeo for postado e se você gostou dessas sugestões deixe aqui o seu joinha porque ele me ajuda demais muito obrigada por assistir e até o próximo